Ansiedade, alimentos que você deve retirar da sua dieta definitivamente, retirar da sua vida definitivamente. Por quê? Porque você é o que você come. No vídeo anterior a esse, se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Esse vídeo e o anterior fazem parte de uma pequena série que eu comecei dias atrás, que está terminando já, esse aqui é o penúltimo vídeo. A série se chama Vencendo a Ansiedade. Eu recomendo que você assista. Olha a data que esse aqui foi postado e veja os vídeos de antes. Deve ter seis ou sete vídeos anteriores a esse, tudo curtinho, tudo pequenininho, vale a pena você dedicar um tempo. Afinal de contas, é da sua vida que nós estamos falando e a ansiedade tem matado milhões de pessoas. pessoas. Você não tem noção. Primeiro ela vem, depois vem o pânico, depois vem a depressão e aí o resto é história. Não preciso falar nada. Então aqui vamos falar, nesse vídeo, vamos falar sobre alimentos que você deve retirar da sua dieta, porque eles estão matando você e vão elevar a sua ansiedade a níveis estratosféricos. E o resto acaba sendo uma história triste também. Veja bem, cafeína. Retire, tome cuidado com alimentos que são ricos em cafeína. Gente, tem gente que toma café como se fosse água. E quando você toma muita cafeína, o que você acha que vai acontecer com você? Pesquise. Qual o efeito da cafeína dentro do seu organismo? É claro que vai super excitar o seu cérebro. Quanto mais excita, mais ansioso você vai ficar, mais ansiosa, mais preocupado e assim por diante. Então manere na cafeína. Eu tenho cafeína em vários alimentos. Quando você descobriu os alimentos, você para. Olha, se você sofre com qualquer tipo de ansiedade ou eufobia, não tome energéticos. Isso é um veneno. Além de ser um veneno para o fígado, ele vai levar a sua ansiedade lá em cima. Cuidado com isso. Acorda criatura. Seu futuro está indo para o ralo. Você não está percebendo? Você erra todo dia a mesma coisa. É tempo de mudar. Acorda. Sabe, tome bastante água, água pura. Tome bastante água. Se você é adulto, uns 3 litros de água por dia. Água não tem contraindicação nenhuma. O interior faz bem. Oxigena o cérebro. Purifica os rins. Você vai fazer mais xixi. Você vai ter o sangue mais limpo. Quanto mais limpo for o seu sangue, menos ansiedade, menos doença você vai ter. Nossa, como é difícil explicar isso para as pessoas. As pessoas não entendem. Tire o refrigerante da sua vida. Corte qualquer tipo de refrigerante. Além de toda a química que destrói você, além de toda a acidez que ele vai pôr no seu sangue, presta atenção. Quanto mais ácido o seu sangue for, mais doença você tem, mais ansiedade você vai ter. Pare de ser cérebro de ervilha. Pare de ser cérebro de ervilha. Além da química que os refrigerantes têm, ele está carregado de açúcar. Você tem ideia quanto açúcar tem em uma garrafinha daquele líquido preto amaldiçoado, canceroso, que eu nem preciso dizer o nome. Um líquido maldito preto, você sabe? Que as cores são vermelhas e tal. Não precisa falar nada para você. Isso é bebido no mundo inteiro. Por isso que tem gente doente no mundo inteiro. Imagina quanto açúcar tem. Se eu falar para você, numa garrafinha, ou numa lata, quanto tem de açúcar. E se eu falasse para você, que tem aqueles copos descartáveis assim, no mínimo, estou falando por baixo, três copos de açúcar cheios. Agora, imagina que eu fizesse você tomar os três copos de açúcar de uma vez, assim. Ah, mas eu não tomaria. Ah, mas você toma, você acaba tomando. Quando você bebe essa maldição, tire isso da sua vida. Não deixe seus filhos tomarem. A grande boiada humana, que vivem como gado marcado, que não querem nada com nada e vivem esperando que alguma coisa aconteça. Cuidado. Cuidado com alimentos de cafeína. Cuidado com refrigerante. Alimentos ricos de açúcar. Alimentos pobres. Retira da sua dieta. O que é alimento pobre? Os Macs da vida. Os burgers da vida. Os kings da vida. Todo esse lixo que vende. Meu Deus do céu. Quando as pessoas vão entender isso. Você enche seu estômago de lixo. E você não quer ter ansiedade. Você pode achar ruim com o que eu estou falando. E eu espero que você ache ruim mesmo. Porque assim, pelo menos, a sua raiva faz você mudar. Eu falo isso porque eu estou preocupado com você, senão não falaria. Se eu quisesse fazer bonitinho com você, eu diria você comer isso. Olha, o pessoal chama de fast food. Sabe por quê? Você morre mais rápido. Festa é rápido. Come rápido. Fica pronto mais rápido. Morre mais rápido. Fica ansioso mais rápido. Fica depressivo mais rápido. Vai para a cova mais rápido. É isso que você quer, criatura. Acorda, criatura. Seu futuro está indo para o ralo. Você não está percebendo. Você erra todo dia a mesma coisa. É tempo de mudar. Acorda. É isso que você quer. A sinceridade. A vida sua está tão ruim assim que você quer morrer rápido. Eu não entendo esse pessoal. Eu não entendo. É como pegar um negócio assim e apontar assim sabe para onde e apertar sabe o quê. Eu não posso falar aqui. Não posso nem mostrar porque senão derrubam o meu vídeo. Mas é isso que você quer para você. É isso que você quer para os seus filhos. É isso. É como pegar uma granada e soltar o pino, gente. Tire esses alimentos pobres da sua vida. Hoje em dia tem informação em todo lugar. Você não percebe que você está ficando ansioso porque você tira todos os nutrientes do seu corpo. Além de não comer o que deveria, o que é bom, ainda come o que não presta. E esses alimentos pobres, tudo isso que eu falei, além dele não nutrir o seu corpo, ele retira o cálcio dos seus ossos. Ele retira as vitaminas e proteínas do seu sangue. Você não entende isso, gente? Você não entende? Meu Deus do céu. É como é difícil explicar isso para as pessoas. Bom, com raiva de mim ou não, escuta o que eu vou te dizer. Eu quero que você viva bem. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você tenha liberdade, felicidade e prosperidade são direitos seus. Deus se alegra. Deus fez o teu corpo perfeito. Mas você precisa cuidar deles. É o único veículo. Cuidar dele. É o único veículo que você tem para atravessar essa existência. Deixa o teu like e o teu dislike para mim. Comenta para mim o que você está achando da série. Se você já assistiu aos anteriores ou não. Se foi útil para você. Se você adquiriu o livro digital. O que você achou? Escreve nos comentários. Eu amo ler os comentários e as pessoas vão gostar. Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando vidas. Tem gente que nem sabe que essas coisas existem. Tem gente morrendo. Tem gente que nem sabe que tem ansiedade. Faça isso. Seja recíproco. Se inscreve no canal. Ativa o sinetinha. Deixe o teu comentário. Compartilhe o vídeo. Deixe o teu like ou o dislike. Eu te vejo no próximo vídeo, que é o último dessa série. Longos dias e belas noites para você. Deus te abençoe. Deixe o teu like ou 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 teu like